Música Governo da CIA, Nebema que lidera o seu primeiro-ministro, Kaira Lassanana Guzmão, e a terça semana apresenta o programa do Parlamento Nacional onde o seu voto confiança no programa referente ao mandato constitucional. Também foi em debate durante o Lourão Rua, segundo o órgão soberano, foi a apreciação da unanimidade do programa Governo na maioria bancada do seu chefe-governo. Retira o pedido do voto confiança. Mandato, este voto é o mandato. Também, permiti-me, antes de ter uma intervenção, com respeito, eu quero agradecer-lhe o senhor primeiro-ministro, a terça-lhe o pedido do voto confiança, e submeter-lhe o seu governo no Parlamento. E agora, eu quero agradecer-lhe o bom. Governo apresenta votos de confiança. O seu governo aprova o voto de confiança no governo. E também a confiança no governo. Ato retando voto de confiança à bancada PLP, Laíra Objeção. O Partido Conta apoia as iniciativas deste programa do governo, embora sejamos de oposição. Reconhecemos este programa como um bom programa e quase o mesmo que foi apresentado no mandato inicial do oitavo governo constitucional, liderado pelo XNRT, Mão Boto, Cairal Xanana Guzmão. Governo no qual também fez parte do Partido Conta. O Partido Conta, Mão Boto, Cairal Xanana Guzmão. Voto com confiança, retira. Néberro do Nenê e talavota e aclamação por unanimidade das bancadas. Muito obrigada. Néberro do Programa Prioridade do Governo União, NBMAX se implementa durante Tinanglima, composto-se, reafirma o Estado de Direito Democrático, desenvolve capital social, desenvolve infraestrutura, desenvolve economia, consolida a governação, promove boa governação no combate à corrupção. Adérico Ximenes, Enzame Dos Santos, Enzame Men.